Oi gente, eu sou a Renata Kirten, sou apresentadora de um show de noiva e hoje eu vou responder umas perguntinhas pra vocês. Espero que gostem! Gente, qual estilista internacional usaria pra fazer o meu vestido? Eu vou ser bem sincera, nenhum deles. Eu escolheria uma estilista brasileira até porque eu acho que as nossas estilistas brasileiras são maravilhosas, eu amo todas e ainda mais por eu ter uma amizade com elas, elas já me conhecem. Acho que o vestido sairia exatamente do jeito que eu amo e do jeito que eu gostaria de casar. E é isso gente, espero que vocês tenham gostado e me sigam lá no Instagram.